Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todos.com Ah, tem o org, tem o net, beleza, mas o com é o mais famoso Pessoal, comenda nova, recebido do mês, eu sei lá né, mas mais uma parada recebida Só que isso aqui não veio da China não, esse veio do Brasil mesmo E esse aqui eu adquiri sim, ninguém me deu, esse não é presente Mas Rodrigo, que parada é essa aí Pessoal, o que tem que ter aqui dentro é um testador de chopper Pera aí Rodrigo, eu não estou tomando chopper não Calma, calma, esquece o álcool agora Eu sei que está chegando, já virou a sexta-feira, mas não é nada de chopper não Pessoal, testador de transformador do tipo chopper Exatamente Piscou a lâmpada? Exato Transformador utilizado em fontes do tipo chaveada Que trabalham com pulso de largura modulada Rodrigo está rimando, é bem isso PWM Em inglês, pulse width model Ou seja, os pulsos com largura modulada Aqui dentro tem o aparelho desse Mas cara, tu comprou esse para quê? Já testaram transformador? Hum, já Rodrigo, é só pegar lá o multímetro e testar os enrolamentos do transformador Porque assim a gente vê se está em curto, se não está É muito difícil, pessoal, testar um chopper Não se testa com multímetro Vamos dizer, com voltímetro Ou melhor, com oímetro Por quê? Porque um transformador do tipo chopper trabalha com alta frequência Ou com até uma relativa baixa frequência Mas trabalha com pulso Cara, tem lá na minha fonte um MOSFET que queimou E ele é responsável pelo quê? Exato Ele recebe os pulsos de largura modulada Por um CI, pode ser até um 555 Vem para o MOSFET e ele fica Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha Source, drain e gate E aí? E aí o MOSFET, que é o transistor de potência Ele fica chaveando Tec, 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 tec 20k 20kHz 50kHz Ou menos, ou mais Enfim E ele fica dando esses pulsos aonde? Exato No transformador do tipo chopper C-H-O-P-P-E-R É uma sigla inglesa, como geralmente as coisas são, né? Mas enfim Esse transformador trabalha com pulsos Não é, Rodrigo? O transformador lá da minha casa, na minha fonte Ele é do tipo chopper também? Depende É um transformador de entrada de linha? Não, não, não Porque ele trabalha com a frequência aqui no Brasil Que é 60 Hz Ah, na Europa 50 Hz Mas o que? A senoide, pessoal Não tem pulso Tem um ciclo Aí, o que é o pulso? E tem que aguentar o rojão Então esse aparelho Tem que estar aqui dentro, né? A não ser que eu tenha recebido um ovo de páscoa Mas pessoal Com o oímetro não dá Por quê? Porque o oímetro mede a resistência ômica do enrolamento Aí a gente consegue dizer isso para... Não, mas Rodrigo, dá sim Nem mesmo o oímetro De um fluke Não sei se vocês conseguem ver aqui Mas nem mesmo o oímetro de um fluke é capaz de falar assim Tá bom ou não tá? Porque a resistência é baixíssima Aí complica Quanto o médio Mas... Para medir resistências baixas Muito baixas A gente tem aquela famosa medição de quatro fios Ou medição Kelvin Onde a gente utiliza uma fonte de corrente externa Na resistência E o voltímetro Separado da fonte de corrente Mas como assim, Rodrigo? É um outro assunto Enfim Vamos abrir esse aparelho Vamos ver se chegou o aparelho aqui Isso aqui foi adquirido no Mercado Livre Para que todos possam saber Então a diretora que tá aí Sempre nos acompanhando Vai mostrar agora para vocês de primeira mão Vamos lá Vou abrir Essa parada tá trancada aqui Vou acender Já sei Rodrigo guarda de luz É isso aí Quem me conhece já sabe Então vamos lá pessoal Vamos abrir essa caixa aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir Decifrar Acho que é assim Isso aqui é meio cego também Tem que ter cuidado também Rodrigo devia estar cortando para fora Não para dentro É verdade O que mais? Do outro lado Do outro lado É É que eu não quero destruir a caixa toda Mas o pessoal já tá até meio que desconfiado aí Porque o Rodrigo não tem tanta paciência assim Mas Já tá começando a perder Isso aqui não é assim Eita caixinha Tá Aqui tem como abrir Foi Podia que tu não podia ter aberto isso Podia Mas eu gosto de fazer na frente de vocês Para não parecer lorota Detesto lorota Inclusive pessoal Quando vocês encontrarem alguns comentários aí Algumas respostas minhas Para alguns Não seguidores Porque não são seguidores Aí no Youtube Principalmente Tem gente que chega e fala Cara Mas que vídeo longo É A preguiça é inimiga né Porque o cara quer chegar E encontrar um vídeo de dois minutos Ensinando ele a fazer uma placa de circuito impresso Sinistro hein Sinistro Se ele quisesse correr como eu aqui Para abrir essa parada Seria melhor Mas então É como eu falei Tá Eu respondo minuciosamente a todos Olha aí ó Plástico preto Que é o que? Uma sacola plástica Eu vou guardar para Botar lixo Olha aí O aparelho Em primeira mão pessoal Também estou vendo em primeira mão aqui Junto de vocês ó Isso é uma caixinha É Olha aí ó Quem vendeu botou aqui uma fita crepe Pensei que era um esparadrapo Falei porra Estamos no hospital não né Enfim Olha aí ó Legal Bacana Parabéns aí ao vendedor Mercado Livre Quem quiser saber detalhes Pode entrar em contato Escreve aí embaixo Nos comentários Eu respondo a todo mundo Pessoal Mais dia menos dia não Muito breve Tem gente aí Vários canais que não dão a mínima atenção a vocês Mas para mim vocês são muito importantes Olha só Só não gosto quando chega aqui Para entrar na casa dos outros E simplesmente fazer o que? Ah Isso não presta Você tem que fazer uma crítica construtiva né Agora chegar e falar que não presta Por que não presta? Está aparecendo até esses eleitores de hoje em dia Ó Pontas de prova Legal Garrinha jacaré Olha só Veio no saquinho Isso aqui ó Não serve Olha aí Painel do aparelho Ruim Médio Bom Par de LEDs aqui 8 LEDs Teste Autoteste Não utilizar no circuito energizado Ou com capacitores carregados Beleza E aqui diz ó Ó Entra a bateria aqui Olha a caixinha Tá aqui Entra a bateria aqui Tem espuminha e tudo Então aqui vai entrar uma bateria de 9 volts Eu não vou ligar agora A gente está fazendo aqui um Abrindo a caixa Ó Interruptou E vem ó Suprema Tech Vamos fazer propaganda aí da marca Não sabia também não Mas o cara meteu aqui um lacre ó Fabricado 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 Mês 8 de 2018 Veja bem Tá aí Então se a gente abrir já era né Tomamos o cano Enfim E olha vocês Testador de Eu falei que não era chope de bebê Então é Tipo o que É testador dessa parada aqui pessoal Ó Também pode ó Bobinas Hi-Q Núcleo ferrite Flyback Bobina refletora Muita gente aí não sabe nem que é flyback Porque não pegou aquelas televisões de tubo né No tempo aí da galera mais jovem Mas aqui ó Uma placa de uma fonte chaveada Aqui um chopper aqui ó Pra vocês verem Temos aqui que eu até anotei ó 12 volts Um chopper ó Alta frequência High frequency E 120 watts esse cara aqui Isso aqui é um chopper Aí você vê Núcleo de ferrite ó Tá aqui o ferrite Porque ele tem que concentrar bastante o campo magnético aqui Já que trabalha com uma frequência consideravelmente alta Uma vez que não se compara aos 60 reais da rede elétrica E esse cara aqui É o aparelho Que vai poder testar esse tipo de componente Apesar de testar mais né Flyback E bobina defletora De TV Mas eu acredito que também seja capaz de testar Até mesmo esses carinhas aqui ó Transformadorzinho aí de linha ó Tá vendo? Isso aqui é transformador pessoal Tá? Isso aqui Não é Ah mas Rodrigo esse aqui também não é? Vejam vocês é Só que esse cara aqui Não tem núcleo de ferrite Isso aqui tem núcleo de metal De ferro Laminado Tá? Ah esse aqui tem ferrite Mas eu sei que ele é um transformador de linha Já esse aqui não Tá? Esse aqui é um Chopper Transformador do tipo Chopper Trabalha com alta frequência Aqui gera Por exemplo nessa fonte Gera o pulso PWM Tem um chipzinho aqui ó E o MOSFET que chaveia Tava bem aqui ó Que eu mostrei Tava bem aqui Essa fonte deu pau Tá ali Ele chaveia Fica abre e fecha Abre e fecha Em alta frequência Pra esse cara aqui Induzir a tensão No secundário Que tá aqui Bom Esse aparelho então Promete fazer isso E Num próximo vídeo A gente mostra Isso aqui funcionando Mas se for muito ruim Eu vou falar Já sabem como eu sou E se for muito bom Eu também vou falar Mas de qualquer forma Gostei da carcaça Observem vocês Parafusos mesmo Quatro parafusos Um, dois, três, quatro Bateria De nove volts Tá? E pro pessoal aí Técnico Robista e tal Não tô fazendo propaganda Da loja não Nem sei qual é a loja Acho que nem tem Só vi o nome aqui agora Mas Rodrigo Mas de fato O que que é o Só pra fechar o vídeo hein Bobina Rai Q O que que é esse Q aí? O que que é o Rai Q? Pessoal Isso é É O fator Q Chamado também de Fator de seletividade Fator de qualidade Fator de mérito Nosso professor Newton Braga Aprendi com esse rapaz Com esse senhor Com o mestre pra mim E o seguinte Esse aparelho então Aqui Na teoria Que a gente não tá vendo Ele funcionar ainda Então eu tenho que falar teoria Mas na teoria Esse aparelho aqui Tem que medir O fator de qualidade O fator de mérito Do chopper De um transformador Desse tipo aqui E Se der ruim Médio ou bom O que que acontece? Ah Rodrigo O que que é pra dar bom? Medindo esse cara aqui Pra dar bom Significa que Eu vou pegar aqui Eu não pensei nisso não Mas eu vou pegar aqui Um papel Tá Aguenta aí Vou pegar um papel E vou mostrar pra vocês Um segundo Papapapá Papapá Papapá Vamos lá Pra mostrar pra vocês Tô pegando aqui Na impressora Um papel Da diretora Pra poder mostrar Pra vocês O que é Vamos lá Ó Esse fator que Do indutor Da bobina Seria isso aqui Deixa eu botar Essa fonte aqui pro lado Porque não precisa mais Esses carinhas aqui Também não A gente não quer Se cortar Guarda isso Tá E vamos lá Fator que Eu não pensei nessa Mini aula não Pessoal Eu queria fazer isso aqui Bem curto Tipo Fator De Qualidade Rodrigo Esse que Por causa da qualidade É Deve ser Também acho Enfim Vamos lá Temos um gráfico Onde temos aqui Tipo Uma impedância E aí Vem O seguinte Vamos fazer aqui Um traço No meio Imaginando que Aqui O gráfico É mais ou menos assim Só que encosta Tá E bom Aqui ó Essa curva Essa curva E a mais próxima Do meio Tá Aqui ó Um fator Q Baixo Mas Rodrigo Ele é o mais distante Beleza Aqui um fator Q Fator de qualidade Médio Médio Vocês estão vendo Que aqui também Diz a mesma coisa Né Ruim Médio Bom E aqui ó Um fator Q Alto Bom Bom pessoal O que significa isso? Se a nossa linha De frequência Vamos dizer aqui Vamos dizer um Só um exemplo Tá Vou voltar aqui Para a placa Se esse transformador Chopper aqui O ideal seria A seletividade dele Seria aqui Essa linha do meio Bom Se a gente colocar Esse cara aqui No medidor Que não vai ser agora Ele der Um fator Q Baixo Tipo ruim Não significa Que o Chopper Não está prestando não Tá Não significa Até porque Pelo que sei Esse aparelho aqui Ele apaga Todos os LEDs Caso O O Transformador Chopper Esteja realmente ruim Danificado Então vamos lá O fator Q Baixo Significa que esse cara Não tem uma seletividade Muito boa O que é essa seletividade Rodrigo? Seletividade É igual A Vamos dizer Ressonância Se o grau de ressonância For ruim Ele vai dar um fator De qualidade baixo Mas Rodrigo O que é ressonância? Beleza É Se aqui Vamos lá para prático Bem prático Assim Para uma linguagem Um jargão bem simples Se O nosso transistor mosfete Que não está aqui Mas imagina que estivesse aqui Estivesse chaveando Abre e fecha Abre e fecha Abre Nesse cara Para ele induzir corrente E tensão aqui Desse secundário Bom Se a frequência Em 50 Por exemplo 50 Kilohertz Se dá um fator Aqui ó Ela está mais distante Do meio Por isso é um fator De qualidade baixo E o médio O médio Significa que O cara daqui Está chaveando 50 Kilohertz E esse cara aqui Está vendo 40 Vamos dizer assim Ah Vamos lá Só uma suposição Chaveia 50 K E ressona 30 K Baixo Chaveia 50 Kilohertz E Esse cara aqui Ressona Seletividade De 40 Fator que é médio E ele 50 K E ele lê 50 K Fator que é alto Que é aquela curva A mais próxima Aqui Perdão A mais próxima Do centro Ou seja Esse fator que é alto Aqui Seria essa curvinha Aqui ó A mais próxima Do centro Da frequência central Tá Sujei a caneta Então Fator que é alto Bom Tem que estar aqui ó É É uma faixa muito estreita Ele está Quase que praticamente Vendo A ressonância Se ele Chaveia 50 K Kilohertz Esse cara está Perfeitamente bom Ele está vendo Os mesmos 50 K Está chavendo 50 K E está entregando 50 K Agora Chaveia 50 K Entrega 30 K Fator que é baixo E assim vai pessoal Não vou entrar em detalhe Peço desculpa aí Os engenheiros Os Bonzão 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 Porque aqui não Não tem ninguém Bonzão Infinitamente bom Mas estou falando Um jargão mais fácil Para que todos Possam entender O que esse aparelho aqui Num próximo vídeo Testando Quem sabe Pode fazer Então A gente vai medir Transformadores do tipo Chopper aqui Através das pontas De prova E Marcou bom Marcou médio Marcou ruim O ruim não significa Que tem que descartar Agora apagar tudo Significa que tem Curto circuito Nessa parada Como assim Rodrigo Bom Se a gente pega Um multímetro Mesmo que Um fluke da vida E todos Qualquer um desse aqui Se a gente for medir Resistência ômica Em algum deles Eles Não conseguem Tipo Uma resistência ômica De 0,01 Não dá Por exemplo Esse cara aqui Lê até 0,2 Esse aqui Lê 0,0007 E aquele lá Não sei Então Para medir Esses carinhas aqui Flyback e tudo Eu recomendo o medidor Rodrigo Mas tu nem testou Eu sei como funciona E eu vou mostrar para vocês Em um próximo vídeo Quem sabe Isso aqui na prática Bom Ficamos por aí Espero que tenham entendido Um pouquinho Do fator de qualidade Fator de seletividade Fator de mérito De Um transformador Do tipo Chopper E seja Até um outro indutor qualquer Como eu mostrei para vocês Os pequenos transformadores aqui Que também Não deixam de ser Indutores Rodrigo E aqui Aqui uma outra bobina Olha o núcleo de ferrite Ali no meio Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Agradeço a vocês E pessoal Obrigado pela paciência Deixe o like no vídeo Agora eu vou pedir Para vocês Nunca peço Vou pedir Deixe o like no vídeo Ou então Se for deixar deslike Explique o porquê E eu sempre deixo Para vocês aí Aberto o canal Blog Eletronicaparatuda.com Lá você pode mandar E-mail para mim Num ambiente seguro Clique em contato Teu nome Tem endereço de e-mail E a mensagem E veja Reparem tudo lá em cima HTTPS Não trabalhamos Com ambiente não seguro Tá Então fica tranquilo De colocar teu e-mail Bom Por que eu digo isso? Porque antes de colocar A mãozinha para baixo Ou botar uma crítica Não construtiva Como vejo alguns Não é a maioria Graças Não é a maioria Graças a Deus Mas Ah O vídeo demora muito Ah Isso não presta Ah Teve um que veio falar Que tudo errado Só que é muito engraçado Chega aqui Fala que está tudo errado Mas vê o resultado Que deu certo Por que que não faz Alguma coisa Para nos ajudar? Todo mundo aqui É muito bem vindo Mas venha para ajudar Tá Não venha só para denegrir Porque tem tanta gente aí O mundo já está Tão lotado de coisa Para destruir A gente aqui tenta construir E eu cobrei o que ele tinha? Não Um like apenas E a vontade de fazer Algo assim É para fazer propaganda de marca É simplesmente para mostrar para vocês Que estão iniciando São makers agora Que a linguagem é essa Rodrigo, essa linguagem é tão velha Não, não é não Tem gente que não sabe falar A nossa língua portuguesa Que dirá a língua inglesa Então pessoal A gente aqui tenta Não significa que consegue E outra Nem próprio Cristo conseguiu agradar todo mundo Então não pensem que eu vou conseguir E eu também sei que não vou conseguir Agradar todos vocês Mas agradeço o respeito Agradeço a confiança E agradeço a palavra De cada um de vocês Que vem aqui embaixo Perguntar Ou até mesmo Criticar Mas que falam Rodrigo Isso não foi legal Ou isso pode melhorar Ou isso Pessoal Deixe o teu like Por favor Se for possível Compartilhe esse vídeo Eu sei que todo mundo Hoje em dia tem grupos No whatsapp Esses vídeos Compartilhe lá Compartilhe na tua faculdade Na tua universidade Na tua escola técnica Porque se ajudou a você Pode ter certeza Vai ajudar uma galera também E é o que eu sempre falo O que eu não quero pra mim De ruim Eu não vou oferecer a vocês Prefiro nem gravar Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Audio Jungle Audio Jungle